Olá pessoal, aqui quem fala é a Graciela. Eu estou aqui hoje para mais uma sessão de fotos com a fotos e fatos do Hugo. Quero dizer que para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez participando e trabalhando junto com o Hugo, que é esse grande parceiro, grande amigo. Eu recomendo a fotos e fatos, não só para tirar fotos, mas também para produzir eventos. O seu evento, você que quer fazer qualquer tipo de evento, pode estar contratando a fotos e fatos. Eu recomendo e quero deixar um grande beijo para o meu amigo, o Hugo. Desejar tudo de bom a você, meu amigo. Muito sucesso, muita paz, muita alegria, muita saúde e eu estou aqui com você sempre. Um beijo, Graciela. Simbó! Palavras de amor, jogadas ao vento, Tua imagem não sai do meu pensamento. Ninguém me tira essa dor, nem as marcas do tempo, nem as marcas do tempo. O que me falta é coragem para me ser a verdade, enfrentar o momento. Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não pulo direito. Quero estar em seus braços e ouvir de você. Te amo de qualquer jeito. Palavras de amor, jogadas ao vento, Tua imagem não sai do meu pensamento. Palavras de amor, jogadas ao vento, Tua imagem não sai do meu pensamento. Palavras de amor, jogadas ao vento, Tua imagem não sai do meu pensamento. Quero estar em seus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo pra mim Sem você eu não durmo direito Quero estar em seus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Quero estar em seus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Quero estar em seus braços E ouvir de você Quero estar em seus braços E ouvir de você